Oi, amores! Bem-vindos a mais um vídeo de Usados da Semana. Minha última semana de férias, gente. Então, assim, eu estou curtindo os meus últimos momentos de férias. E a partir de agora, a partir de agosto, as mudanças definitivas da minha vida vão realmente começar. Depois eu vou gravar mais vídeos sobre o Diário da Bariátrica. Vou trazer as novidades todas pra vocês, porque a partir de agora eu já vou começar a fazer os exames pré-operatórios. Já estou marcando as consultas que faltam, assim, pra eu poder já pegar os laudos. E, se Deus quiser, conseguir marcar minha cirurgia ainda este ano. Então, se Deus quiser, a partir de agora as coisas começam a andar. Bom, na segunda-feira, dia 27 de julho, eu passei a tarde só gravando vídeos. Não fiz muita coisa, não saí de casa, fiquei o tempo todo gravando. E eu comecei o dia usando o Lalune, da Âmaca. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu amei, mas eu amei, esses perfuminhos da Âmaca que eu recebi. Eu testei cinco deles primeiro, e aí eu fiz o vídeo falando dos cinco perfumes que eu estava amando usar, que disse até que era cheiro de rica pagando pouquíssimo. Gente, eu gostei tanto que eu vou me cadastrar na Âmaca justamente pra poder comprar os produtos mais barato. Não tô me cadastrando porque, ah, vou vender os produtos da Âmaca. Não, não, não é por isso, não. Se alguém quiser comprar, ótimo. Entra na minha rede e compra, não tem problema nenhum. Mas eu estou fazendo isso porque eu quero comprar esses perfumes muito mais barato. Se você vai comprar ele com uma consultora, ele sai por R$36, um frasquinho desse de 15ml. Você compra, gente, por R$18, ou seja, quando você vai comprar, imagina se você for comprar cinco perfuminhos desse com uma revendedora, você pode comprar R$10, né, com a sua rede. Então, você compra o kitzinho, você faz as suas compras, compra, fica pra comprar mesmo, minha gente. E outra, se você quiser vender, melhor ainda, porque é um dinheiro extra, né? Você compra por R$18, vende por R$36, ou seja, você tem 100% de lucro aí. Então, eu amei esse daqui, gente. Ele é inspirado no Luna, da Anina Rich. Muito, muito, muito gostoso. Uma fixação muito boa. E esse aqui foi, acho que um dos primeiros que eu usei. E ele já tá bem usado, gente. Ele já tá mais ou menos por aqui, assim. E com certeza, eu vou querer outro desse. Eu adorei, adorei os produtinhos da Âmaca. Bom, passou o dia, tal, tomei meu banho. E lá pro finalzinho da tarde, comecinho da noite, eu usei o Wooden Jasmine, da Nuance, que é o Eilê. E ele já tá sendo preparado aqui. A resenha dele, meu Deus, ele tá muito igual agora. Muito igual. É como eu falei pra vocês no outro vídeo, gente. Parece que ele foi pra academia, tomou bomba e ficou bombado. O perfume tá assim, virou uma bomba mesmo. Ele tá maravilhoso. Maravilhoso. Aquele jasmin incrível. Gente do céu, que delícia. Que delícia. Você sente aquelas notas amadeiradas. Você sente aquele jasmin. Você sente aquela coisa, sabe, até um pouco, vamos dizer assim, suculenta desse perfume. É incrível. Maravilhoso. E foi esse que eu usei na segunda-feira, à noite. Finalzinho de tarde, pra comecinho da noite. Aí, na terça, eu fui cortar meu cabelo com o Léo Esdras. Vocês podem ver, gente. Olha só. Deixa eu vir mais pra trás aqui um pouquinho. Gente, eu acabei de... Eu esqueci de ligar o ar-condicionado. Peraí, só um minutinho que eu vou ligar o ar-condicionado. Voltei, gente. Eu tinha esquecido de ligar o ar-condicionado. Sim, mas deixa eu mostrar pra vocês. Eu cortei o cabelo. Ele tava muito grande, gente. Muito grande. Só que aí, assim, só dei uma diminuída. Fiz umas camadas. Mais ou menos, assim. Só pra dar um movimento. E eu adorei. Adorei. Então, eu passei uma tarde inteira lá no salão. E, gente, que experiência maravilhosa. Quem estiver em Maceió querendo, assim, cortar o cabelo, querendo ter uma tarde, assim, meio que de spa, eu super indico Turale. Turale fica na Avenida Melha Rosa. Antiga Avenida Melha Rosa. Vocês procurem lá. Muito bom. E procurem Léo Esdras pra cortar o cabelo de vocês. Imagina que aquele menino faz mágica no cabelo. Eu já recebi um monte de perguntas sobre a cor do meu cabelo. Qual é a tinta que eu uso e tal. Faça a menor ideia, gente. Isso é com a minha cabeleireira. Ah, não é a cabeleireira Leila, tá? É a cabeleireira Aldinha. Ela que sabe. Eu sei que ela bota um chocolate misturado com cobre. E dá isso. E dá mais ou menos essa cor. Fica quase que um ruivo, assim, uma coisinha. Mas é uma cor bem misturada. De chocolate com cobre. Não sei a pontuação. Não sei qual é a cor. Não sei qual é a tinta. Não sei nada. Eu só sei que é chocolate com cobre. E aí dá isso. Bom, e na terça-feira eu usei o J'adore Enjoy. Esse daqui já é o meu segundo frasco. Esse é um de 30ml. Gente, eu acho esse perfume chiquérrimo. Chiquérrimo. E ele tem alguma coisa que me remete à maresia. Porque ele tem uma notinha de sal aqui. Você sente essa notinha de sal? É assim, ele não é parecido com o J'adore tradicional. Eu acho que ele é mais fresco. Eu acho que ele é um perfume mais, assim, bem dia a dia mesmo. A fixação dele já foi pior. Agora está bem melhor, graças a Deus. Então, assim, eu consigo ficar com esse perfume. Eu acho que umas seis, sete horas, assim, na minha pele. Sentindo bem. Então, na terça-feira foi esse aqui o que eu usei. Na quarta, eu ia pra o dentista. Só que aí eu acordei com uma baita de uma enxaqueca. E aí, gente, eu usei esse perfume daqui. Depois que eu levantei, que tomei meu banho e tal. Aí, eu usei o Lady Emblem. Esse é o Low. Esse daqui, deixa eu ver, acho que é isso mesmo. Lady Emblem Low. Esse é de 50ml. Super fresco, gente. Super fresco. Fixação dele é muito fraquinha. Acho que quatro horas depois você já não sente mais nada. Mas é um perfume super, super, super confortável. E pra quem gosta de perfume fresco, pra quem mora em clima quente, pra quem tá com dor de cabeça, pra quem quer alguma coisa bem fresquinha, só pra ficar cheirosa, mas não ficar assim, over, esse daqui tá sensacional, gente. Olha que frasco divino. Isso aqui é maravilhoso. Olha pra cá. Lindo, parece um diamante. Incrível. Chiquérrimo. Bom, então, esse foi o que eu usei na quarta-feira o dia todo. Na quinta... O que foi que eu fiz quinta-feira? Quinta-feira, eu gravei alguns vídeos também. E aí, eu comecei o dia... Deixa eu ver ele aqui. Usando esse daqui que chegou da In The Box, que é o Angelique. Gente do céu, eu fiquei chocada com esse perfume, gente. Mas chocada, chocada. Até pouco, deixa eu ver se eu acho o... Ou se eu queria achar o... Olha ele aqui, achei. Pronto. Esse daqui é o único que eu tenho do Angel Muse, que é... Que eu recebi ele do... Como é da MAC Decants? Que é o decantão de 30ml. E tem aquele cheiro que tem aquela... Como é que eu digo assim? Aquele DNA do Angel. Com aquela nota de avelã que lembra Nutella. E esse perfume daqui... Gente, ele tá idêntico. Idêntico. E, assim, pelo frasco... Eu não sei se esse aqui deu uma... Oxidada, não sei o que foi. Que eu tô sentindo até um cheiro meio amargo. Aqui, logo na saída dele. Eu acho que ele deu uma oxidadazinha. Mas o cheiro ainda continua. Ainda continua. Eu já usei esse daqui e não tive alergia, não tive nada. Mas eu tô sentindo como se o cheiro tivesse dado uma oxidada, sabe? Como se tivesse um pouquinho mais amargo. Então, assim... Já que esse aqui deu essa oxidada, eu pouco tô usando ele. E aí, quando chegou o Angelique, que eu fui experimentar... Eu até anotei aqui que ele teve mais de 8 horas de fixação. Muito, muito, muito bom. E esse aqui eu usei logo pela manhã. Assim que acordou. Que tava aquele dia super friozinho, gente. Tava fazendo uma chuva deliciosa. Tava aquela... Sabe aquele clima muito gostoso? Que você quer andar de casaco o tempo inteiro. Pronto. Aí, eu passei esse perfume daqui. Ele durou umas 8 horas, assim, pra mais na minha pele. E quando foi a noite, que eu queria também alguma coisa bem forte, assim, pra me deixar bem, né? Aquecida. Aí, eu usei o Zanzibar da Marrogani. E o contato da Lady Anne Guimarães vai estar aqui no box de descrição. Ela que é a revendedora Marrogani. Gente, que delícia. Gente, que delícia. Que delícia. Ele é aquele mesmo cheirinho do Dolce & Gabbana Red. Que é aquele cheiro, assim, elegante, chique, madame, riquíssima, sabe? Aquela coisa, assim, bem Tereza Cristina de fina estampa. Rainha do Nilo, Nefertiti, aquela coisa toda. Pronto. É esse perfume daqui. Muito, 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 muito chique. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito, muito, muito gostoso. Eu sou apaixonada. Então, esse foi o que eu usei na quinta-feira à noite. Na sexta-feira, eu fui fazer a progressiva do meu cabelo. Eu pintei e cortei na terça. E eu fiz só a progressiva, porque meu cabelo, ele é assim. Essa parte daqui, ela começa a enrolar muito rápido. Então, eu só faço a progressiva aqui na raiz, certo? A parte das pontas, eu deixo normal. Então, assim, as pontas dele tá normal mesmo. Só a raiz dele, que fica bem ondulada, assim, de vez em quando. Isso a cada três meses, assim, que eu vou lá e faço. Então, eu fiz minha progressiva. À tarde, o que foi que eu fiz à tarde? Sexta-feira à tarde. Eu tô com a impressão de que eu fiz alguma coisa sexta-feira à tarde. Gente, peraí, deixa eu me lembrar o que eu fiz. Saí pra pegar o Blue, o Blue, o gatinho da gente. Lembra do Blue? Aquele amarelinho que apareceu? Blue foi castrado na sexta. Então, eu saí do salão, fui pegar o Blue na clínica. Vim pra casa, almocei. Fui levar a Gabriela no apartamento com o Blue. Voltei pra casa. Pronto. E aí, eu fiquei o resto do dia em casa. Então, eu comecei o dia, logo pela manhã, pra ir pro salão, que eu fui às oito horas da manhã pro salão. Então, eu já comecei o dia usando o Libre, da Yves Saint Laurent. Inclusive, já recebi elogio, mesmo a minha cabeleireira estando de máscara. Ela disse, Catinha, que perfume é esse que tá usando, hein, menina? Que perfume bom, viu? E olha que ela é daquele tipo de pessoa que ela usa um perfume apenas. O único perfume que ela usa é o Allure Homme Sport. Que ela compra, assim, vários. Inclusive, ela até comprou um da In The Box e ela amou. Ela, quando disse, ela, menina, tem o da In The Box que tem o mesmo cheiro. Aí, ela pegou, experimentou, ela fez, menina, tô chocada com esse perfume. Aí, ela pegou um e começou a comprar muito mais da In The Box. E aí, eu estava usando esse perfume daqui pela manhã. E ela conseguiu sentir, mesmo estando de máscara. Aí, cheguei em casa, tomei banho, né? Foi aquele todo ritual, depois que a gente sai, toma banho e tal. E aí, eu passei novamente o Lady Emblem Low. E à noite, antes de dormir... Deixa eu achar ele, tá aqui, peraí. Antes de dormir, eu usei esse daqui, que é o Lomani Mademoiselle. Minha gente, depois que eu descobri essa marca Lomani, que é apaixonada. Esse daqui é igualzinho ao Coco Mademoiselle, gente. Muito parecido. Muito parecido mesmo ao Coco Mademoiselle. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse daqui, o Lady Emblem e o da In The Box, eu recebi na terça-feira, depois que eu cheguei do salão, quando eu fui cortar o cabelo. Aí, tinha chegado esses perfumes pra mim. Então, esse daqui é muito parecido com o Coco Mademoiselle. Eu ainda tô tentando decifrar qual é o perfume que o My Secret Love é inspirado, porque eu não consegui descobrir. Bom, então, na sexta-feira, à noite, foi esse aí que eu usei. Quando foi ontem, pela manhã, eu experimentei outro perfume da Amaca, e eu fiquei mais uma vez chocada, que foi o Emoções. O Emoções, ele é igualzinho ao The One de Dolce & Gabbana. Gente, ele parece horrores com o The One. E esse daqui já teve uma fixação de umas sete a oito horas, assim, na minha pele. Depois, ele começou a ficar mais calmo. Mas ele fixou muito e ele projetou super bem, gente. Muito gostoso mesmo. Sabe aquele perfume delicioso pra você sair quando você quer arrasar, sabe? Você tá querendo chegar e arrasar total. Pronto, esse aqui, maravilhoso. E outra, é desses pequenininhos. Dá pra você colocar na sua bolsa, dá pra você levar com você. Então, maravilhoso. Quando foi à tarde, eu usei... Deixa eu achar ele aqui. Outro que chegou na... Na terça-feira. Foi esse aqui, Botica 214 de Peonia e Apricot. Esse... Eu achei assim... Esse é um cheirinho super gostoso, bem agradável. Mas não fixou nada. Nada, gente. Nada. Uma hora depois, eu já não sentia mais nada desse perfume na minha pele. Nada, absolutamente. Então, acho que esse daqui é aquele tipo de perfuminho que você usa pra, sei lá, ficar em casa, depois de banho. Ou se você gosta de uma coisa muito discreta. Aí sim. Mas ele é super gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Você sente essa coisa frutada do damasco dele? Você tem essa coisa floral com frutal. Mas ele não teve uma fixação muito boa. Então, assim... Esse daqui, quem amou foi minha mãe. E depois eu vou passar pra ela. Porque ela adora esses cheirinhos, assim, pra usar depois de banho e tal. E quando foi à noite, eu usei essa lindeza. Esse aqui, ó. O Crystal Noir. Gente, olha só. Só uma miniaturazinha. É uma delícia. Uma delícia. Ele tem um cheirinho que lembra limão e coco. Um cheiro super, super tropical. E ele me lembrou bastante um perfuminho de nicho que eu recebi de lá da Unique. Que foi o Malibu. Ele tem alguma coisa que me lembra o Malibu. Que lembra aquele cheirinho de limão com coco. Como se fosse uma batida de coco com limão. Muito gostoso. O problema foi que eu passei esse perfuminho. E ele acabou me dando um pouco de dor de cabeça. Porque o cheiro dele acabou ficando muito forte. Então, assim, eu tenho que usar com muito cuidado mesmo. Esse aqui, miniaturazinha, você não pode sair, sabe? Tipo, jogando, carregando na mão, não. E hoje... Hoje eu já saí. Eu já fui no supermercado. Fui na farmácia. Fiz as coisas todas. Já cheguei em casa. Já tomei banho. E, novamente, eu estou passando o Hot Couture. O meu é o de 30ml. Esse daqui, que eu amo de paixão, minha gente. Que framboesa é essa? Nossa Senhora, é uma framboesa quente, sabe? Uma framboesa, assim, sexy, envolvente. Ele é incrível. Ele é uma delícia. E, assim, hoje pela manhã eu fui fazer umas compras. E eu já saí usando ele. E aí, cheguei em casa, tomei o banho e passei ele novamente. Então, eu estou com ele hoje. Hoje está um dia também super freiozinho, assim. Está chovendo e tal. Mas foi por isso que eu esqueci de ligar o ar-condicionado. Porque o clima não está tão ruim, sabe? Não está tão quente. Então, assim, é esse daqui que eu estou usando hoje. A partir de amanhã, as aulas voltam online. A gente não tem previsão de voltar presencial. Eu tenho a impressão de que vai demorar um bocado para a gente voltar com as aulas presenciais. Essa semana eu já começo a fazer os exames. Vou começar a fazer o exame de sangue, de fezes, urina. Já vou começar a marcar endocrinologista. Já marquei o cardiologista para o final do mês. Então, assim, vou começar a fazer os exames que precisam. Então, provavelmente, na outra semana eu já começo a fazer ultrassom, raio-x, endoscopia. Essa semana que vem agora também tem o dentista para ir. Então, tem algumas coisas que eu tenho que fazer. Infelizmente, eu vou ter que ficar saindo de casa porque eu preciso fazer esses exames. Preciso estar com os resultados para poder voltar no cirurgião. para poder entregar para a Unimed e para ver se libera para a cirurgia. Então, vão seguindo aí todas as etapas. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, gente, lembra de dar aquele joinha para mim, tá certo? Se inscreva no canal. Se você ainda não está inscrito, ativa o sininho, tá certo? Para você receber todas as notificações. Um beijo gigante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.